A situação da fronteira é explosiva. Um incidente, mesmo que pequena, pode nos levar para o paraíso. Nem entendi, senhor. Claro. E, ah... Boa sorte, James. Miserável! Por que não atira logo? Estão atirando em nós mesmo! Ainda é cedo, sargento. Se Jabbar não consegue destruir um comboio da paz, certamente falhará em seus objetivos. A teoria de falha mecânica já era.